Então, bom dia. O cenário hoje é diferente, o traje também, mas antes de prosseguir, porque eu não sei se está a chegar tudo bem com a imagem e o som, como sabe, nos últimos dias e mesmo nas últimas semanas tem havido problemas também com essa questão do som e de imagem, eu queria pedir a quem nos está a ver que se diga se está a chegar tudo bem com esse mesmo som e imagem. Basta pôr o polegar para cima, João Matos, que se uma ser um dos primeiros. Muito obrigado, João, parece que está a chegar tudo bem. Bem, a agenda de hoje é brutal, é enorme, é grande e eu inclusive tive que cortar certos aspectos porque senão ficávamos aqui a falar durante meia hora. E eu não lhe quero tirar tanto tempo quanto isso. Bom, período antes do horno do dia, como não podia deixar de ser. A TVI divulgou uma reportagem onde surgem indícios de que a Câmara Municipal de Pedrógão, como sabe, um dos sítios mais flagelados pelos incêndios do ano passado, sabia das irregularidades que nas últimas semanas foram divulgadas sobre a atribuição de subsídios e a reconstrução das casas. Como sabe, parece, parece, porque eu não quero aqui depois, convenho não dizer que estou a fazer afirmações sem haver fundamento para isso, parece que há casos em que pessoas beneficiaram de subsídios públicos e de ajudas, inclusive dos fundos que foram concedidos para a reconstrução, de segundas habitações, inclusive de ruínas e casas que nunca tinham sido habitadas. Bom, nós não sabemos ao certo o que é que se passou, até porque não há conclusão de qualquer investigação, mas o que me surpreendeu na altura foi a própria Câmara Municipal de Pedrógão não saber do uso de Pedrógão e parece também mais outros sítios. Bom, porquê é que na altura me surpreendeu? Porque todos nós conhecemos Portugal e conhecemos o interior de Portugal e quando conhecemos zonas pequenas ou cidades pequenas ou lugares pequenos sabemos que circulam sempre muitas informações sobre o que se passa nos nossos concelhos ou então na nossa região. Bom, muitas vezes essas informações, estes boatos ou estes rumores, como você sabe, não passam disso. Boatos, rumores. Bom, mas quando nós estamos numa posição de investidos de um poder público, ou seja, quando fomos eleitos ou quando temos qualquer outra responsabilidade, cuja responsabilidade também é a de fiscalização, é obrigatório, é recomendável que a gente proceda a essa mesma atividade de investigação. Bom, eu não sei se foi o caso da Câmara de Pedrógão Grande. Agora, a TVI emite esta reportagem com indícios de que o Presidente da Câmara sabia. Já sabia desde o início do ano. Bom, e a pergunta que eu tenho para fazer é, primeiro, quando foram divulgadas aquelas informações sobre irregularidades, porquê é que foi aquela atitude quase de despeito, de aborrecimento por parte do Presidente da Câmara? Primeira pergunta. Segunda. Bom, vamos admitir que algum rumor circulou no Conselho sobre aquilo que estava a passar. Não tinha sido função do Presidente da Câmara investigar aquilo que se passou. Bom, eu deixo ficar estas duas questões aqui ao nosso auditório. Porquê? Porque Portugal tem uma tradição muito má, horrível mesmo, de má utilização de dinheiros públicos. E tem uma tradição horrível de péssima fiscalização dessa mesma utilização de dinheiros públicos. Ora, isso não pode acontecer. Quando nós somos eleitos para certas instituições, ainda ontem falei aqui da lista de subvenções vitalícias, temos a obrigação de escrutinar tudo. E isto vale para um Presidente da Câmara, vale para qualquer detentor de cargo público. Vamos aguardar para ver onde é que isto vai acabar. Bom, primeiro ponto. Eu tinha prometido ontem falar do assunto. E não falei porque a agenda estava muito preenchida, com assuntos urgentes, com as subvenções vitalícias, mas isto é inevitável, é inescapável. O Bloco de Esquerda propôs, antes de ontem, pela voz da Mariana Mortágua, a redução das contribuições para a ADSE. E o princípio básico é este. Bom, já que dizem que há tanta dificuldade em buscar dinheiro para aumentar salários dos seus funcionários públicos, que é em 2019, nunca se esqueça disto. Há ano de eleições legislativas, onde o Bloco joga muito, e o PS também, mas diga-lhe, para poder aumentar este salário, já que não há fundos, ou o Ministro das Finanças diz que não há dinheiro no orçamento, o que é que é possível fazer? Vamos reduzir as contribuições para a ADSE e sobra mais salário para as pessoas. Bom, eu só tenho uma expressão para qualificar isto. Disparate monumental. E já lhe vou explicar porquê. Bom, o que é que é a ADSE? A ADSE é um seguro público. Começou por ser uma benesse, concedida pelo Dr. Salazar, na altura, aos funcionários públicos. Bom, transformou-se cada vez mais numa espécie de seguro de funcionários públicos e das suas famílias. Bom, quando a troca cá esteve, olhou para as contas de muitas coisas em Portugal. E uma das coisas que olhou foi para a ADSE. E chegou a uma conclusão. Bom, senhores, o que vocês estão a contribuir para a ADSE não cobre aquilo que a ADSE paga com os cuidados de saúde. E, portanto, a medida óbvia é aumentar as contribuições. Fazia todo sentido. O que eu achei estranho na altura, veja só o nível de idiotice de Portugal. O que eu achei estranho nessa altura foi só... Não foi só a esquerda que deu saltos. A própria direita deu saltos. A própria direita, personalizada numa pessoa, como o professor Cavax Gil, aqui na altura, era o Presidente da República. Uma coisa inacreditável. Um homem que sabe fazer contas, que não percebeu que aquilo não podia deixar... Aliás, percebeu. Estava a fazer eleitoralismo, como sabe, o Presidente da República anterior teve o azar, não é? De ter ficado conivente com todas as medidas que a Troika brigou a tomar. Bom, mas a verdade é que o aumento foi para a frente. Moral da história. Nos dois anos seguintes, o sistema não só se equilibrou, como jurou um superávit. Sabe qual é que foi a primeira boca que os políticos disseram nessa altura? Olha, então se já tem o superávit, é melhor abaixar as contribuições. Bom, eu expliquei-lhe isto aqui na altura. Já fiz um vídeo sobre isso no ano passado. Vai lá ver. Bom, e eu expliquei duas coisas. Primeiro, repare, a função de um gestor é olhar para a frente. Não é olhar para trás. Eu, quando olho para os resultados da ADSE do ano passado, estou a ver para o retrovisor. Não sei o que se vai passar para a frente, mas eu digo-lhe o que é que se vai passar para a frente. Aliás, não precisa ser especialista, nem precisa ser, isto não é rocket science, não é ciência de fotões. Isto basta fazer contas e usar um bocado, dois didinhos, não é três, nem quatro, nem cinco. É dois didinhos da cabeça para perceber isto. E qual é o problema? Primeiro, as despesas com a ADSE estão a subir e estão a subir vertiginosamente. Aliás, ontem, dados divulgados pelo jornal de negócios, vai lá ver, está lá na edição online, a receita está a diminuir e a despesa está a aumentar. Mais, se você olhar para aquilo que é a estrutura da sociedade portuguesa, a estrutura etária, vai perceber que aqui a base está a estreitar e aqui o topo está a aumentar, cada vez mais beneficiários. É o mesmo que se passa na segurança social. Bom, se você usar um bocadinho o intelecto também, e estou seguro que usa menos os políticos, alguns políticos, constata uma coisa muito simples. O número de doenças que vai aparecendo pelo envelhecimento da população. E o custo de tratar essas doenças também está a subir. Olha, os cancros, as doenças degenerativas e não sei quantos. Ora bem, explique-me uma coisa. Você está a olhar para a frente, para o parabrisas, e está a ver uma estrada assim, cheia de buracões, e você diz assim, é pá, deixa-me lá e acelerar isto. Ou seja, pode reduzir de sexta para quarta, pode utilizar os travões, é assim, pá, deixa-me lá e cautelar isto. Porque alguma coisa vai suceder aí. Bem, o que é que está a fazer? Exatamente o contrário. É pá, tranquilo, pá, olha, estou a olhar para a retrovisão, está lá atrás, uma reta do cara, se não estou da impecável em ler os saquetes, está cá a acelerar. Ora, é isto que a senhora doutora Mariana Mortágua está a propor pelo bloco de esquerda para a ODS. Bom, agora vamos à água segunda questão. Vamos imaginar que isto vai para a frente. Repara uma coisa, eu vou-lhe recordar o que disse. A tendência, neste momento, é para aumentar despesa e reduzir a receita, que já não está assim com ar de quem vai chegar para os próximos anos. Olha, e sabe, não é daqui a dois ou três anos, é daqui a dois, aqui a um ano, já vai começar a haver stress no ADC. Bom, agora imagino que se faz disto tudo. Para ganhar eleições. Ok? Não se esqueça disso. Quem é que vai pagar aquela marmelada da ADC? Adivinhou? Você com três pontos de exclamação. A Maria, a Eduarda, a Fátima, o José, o Alípio, o Camilo e mais todos os idiotas chamados José Pagantes em Portugal, como dizia a minha mãe. O José Pagante é o contribuinte. Diga uma coisa, você acha isto justo? Você já reparou na qualidade da classe política que a gente tem? Ontem era o Primeiro-Ministro a propor reformas antecipadas de professores, sem penalização. Quem é que vai pagar? Alguém que vai pagar mais impostos, que a Segurança Social já tem um buraco ali, a Segurança Social Pública e Privada já tem um buraco, e portanto, quando estas coisas forem implementadas, vai agravar esse buraco. Bem, e já sei que o Ministro da Segurança Social lhe vai dizer, não, isto agora está tudo equilibrado. Pois é, está agora. Está a ver? Mas agora imagina, todos os astros estão alinhados neste momento. Não vale a pena pensar que esses astros vão estar alinhados daqui a três, quatro anos. E nessa altura, quando houver buraco, você não vai conseguir acordar pensões. E você vai ter outra vez o soruru quando tiver que aumentar contribuições para a DSE. Isto não pode ser. Isto é uma péssima imagem da qualidade da política em Portugal. E eu como contribuinte não quero pagar o aumento dos salários públicos por via da baixa das contribuições para a DSE. E eu não quero pagar isso. E tenho todo o direito de me recusar a pagar isso. Bom, já esgotamos os meus dois pontos. Terceiro ponto. Eu não comentei, na segunda-feira, eu fiz aqui uma resenha daquelas novidades que deu ao Dr. Marcos Mendes sobre o que vai acontecer em 2019. E havia uma coisa que estava na lista que eu não comentei. E muito bem, alguns espectadores repararam naquilo que eu estudo escrevi e disseram, pá, você não falou do IRS. Bom, não falei propositadamente, porque estava a fazer a crónica. Pensei assim, deixa-me lá acautelar a questão do IRS. Bom, e não falei. Porque tinha dúvidas. O Dr. Marcos Mendes, como se recorda, diz que o IRS vai descer em 2019. Bom, eu tenho muitas dúvidas que o Governo tenha margem nas suas continhas para mexer no IRS com medidas novas em 2019. Bom, e eu acho que ele fez alguma confusão. Porque alguém lhe superou aquilo. E ele não deve ter percebido a que é que se referia. Ora bem, o Jornal do Negócio explicou isto também nos últimos dias. O meu jornal explicou isto também nos últimos dias. Aliás, que bate certo com a investigação que nós, jornalistas, fomos fazer depois daquela história toda. Bom, vai haver mexidas no IRS em 2019? Vai, mas por efeito da inércia. Até agora. Não quer dizer que o Governo não apresenta outras novidades. Mas o que estamos a falar neste momento é daquilo que já vem por arrastamento de 2017 e 2018. O que é que aconteceu? No ano passado, quando o Governo mexeu nos escalões do IRS, não mexeu da mesma forma nas tabelas de retenção na fonte. O que é que é a retenção na fonte? É aquilo que o Fisco diz à sua entidade patronal para reter logo à partida. Bom, mas isto pode ir de 1, imagina 10. Se for de 1, quer dizer que se desconta pouco e depois você, no acerto do IRS, vai levar uma retada. Se desconta muito, quer dizer que estão a ter retirado mais salário do que deviam. Depois, no ano seguinte, na sua declaração no IRS, você vai ser denunciado porque afinal descontou demais. Bom, o que é que aconteceu aqui? É que estas tabelas de retenção na fonte não foram ajustadas. Na sua totalidade. E, portanto, vão ser ajustadas com mais correção. Isto foi intencional por parte do Ministério das Finanças, em 2019. E, portanto, o que é que vai acontecer? O benefício que vai surgir é precisamente uma coisa que já vinha atrás. Está a perceber? Apenas isso. Bom, você perguntará. Bom, mas vai haver outros desagravamentos não sei quantos, benefícios que às vezes não faço ideia, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. É que as contas públicas não permitem floreados. Portanto, eu suspeito que os floreados, os Comunistas de Finanças e o Prêmio, se querem fazer, vêm outras coisas. Olhe, prometer pensões antecipadas não sei das quantas, sem penalizações, se calhar alguém vai ouvir esta senhora do Bloco de Esquerda e baixar contribuições para a DSA, não sei. Mas, nesta área do IRS, tenho muitas dúvidas que se venha a acontecer. Bom, sigamos, Chorubim, que a agenda, como eu disse, é completa. Bom, amanhã há uma greve na Caixa de Autopósitos, convocada pelos sindicatos que não gostou da denúncia do acordo da empresa, não gosta das contenções para aumentos salariais no próximo ano, anos a seguir, não gosta que aquilo que a Administração de Caixa de Autopósitos quer fazer, que é pôr limites na concessão de empréstimos aos trabalhadores da Caixa que querem comprar a casa, aquela marromada toda. Eu vou lhe dizer uma coisa, e ainda bem, eu vi isto hoje nos jornais, já no meu colega foi ao jornal, vi esta história hoje de manhã, mas bate certo com aquilo que nós já andámos a dizer aqui há uma série de anos, que é, vai lá fazer as contas, e eu vou lhe dar um horizonte temporal, desde 2000, 2001, 2002 até agora. Vai lá ver tudo quanto o Estado, que é dono da Caixa de Autopósitos, recebeu da Caixa, com dividendos, pela desploração. Agora vai ver tudo aquilo que, não é o Estado, é o contribuinte que meteu lá na Caixa de Autopósitos. Sabe qual é o saldo? Menos, menos, está a ver? Aqui em cima, uma linha, duas linhas, conta, olha, conta é negativa. O que se entrou lá, foi mais do que saiu de lá. Ou seja, você, Zé Pagante, Maria, José, Eduardo, Alípio, Francisco, Camilo, pagaram para aquilo. Bom, diga-me o que? Você acha que faz sentido, agora que você está a reestruturar a Caixa, não corrigir alguns dos problemas que a Caixa tem conduziram a isto? Eu explico. Uma das coisas que Bruxelas impôs quando meteu o dinheiro, 4 mil milhões de euros, não se esqueça disso, 4 mil milhões de euros na Caixa de Autopósitos, foi duas coisas. Vão reduzir o número de trabalhadores, vão fechar as exências e, olha, vão limitar aumentos salariais, que neste momento estão limitados a 1,25% ao ano. Bom, sabe o que é que está a suceder? É que se isto não for implementado agora, quando acabar o plano financeiro, estas restrições, o que é que acontece? Os salários depois pulam para 3%, 4% e por aí adiante. Ou seja, se você comparar aquilo que são as remunerações de uma série de trabalhadores na Caixa com o gestor privado com a mesma equivalência, existe uma disparidade de quase 20% em alguns casos. Os casos são 10, inclusive assim, mas existe uma disparidade, ou seja, salários mais elevados. O que é que isto quer dizer? Quem trabalha na Caixa tem mais privilégios do que quem trabalha no setor privado. Mas o problema é que quem trabalha na Caixa tem esses privilégios ao nosso contra, que somos contribuintes. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fundo de pensões da Caixa pode vir a ter problemas no futuro se estes aumentos fossem concedidos desta maneira. E o que eu acho espantoso é como é que num banco se dá promoções por antiguidade, que é o que está neste momento no acordo da empresa. São 4 dos acordos da empresa. Uma das coisas que está lá é promoções por antiguidade. Explique-me uma coisa. Isto é uma das coisas que me faz passar mais em Portugal, que é, no Estado continua a haver promoções de pessoas por antiguidade. Mas que sentido é que faz dizer que sentou o rabinho naquela cadeira durante 4 anos, faça outra que só está há 2 anos, só por isso merece um aumento? Você não acha isto absurdo? Você dirá, está bem isto, não é só na Caixa? Pois não. É no Estado todo. Depois vem com aquela história, ah não, isto não é verdade, há uma parte do mérito. A parte do mérito é pequenina e depois você vai ver a forma de avaliação do mérito, é uma vergonha. Portanto, estes gestores estão a fazer aquilo que nós falámos há bocadinho sobre a ADSEQ. Estão a preparar os próximos anos da Caixa, que é para daqui a 4 ou 5 anos não termos de ir lá meter mais dinheiro. Diga-me uma coisa, acha que depois desta conversa toda faz sentido uma greve? Pois, faz sentido para os interesses corporativos daquele grupo. Ora, eu não tenho de ser o Zé Pagante daquele grupo. Está a perceber? Bom, e por falar a Zé Pagantes, vamos para o último ponto da conversa de hoje. Pirotecnia. É todos os anos a mesma coisa. Quando há risco de incêndio e quando se suspende a possibilidade de fazer festas de fogo com fogo de artifício, aliás, há uma paranoia em Portugal em relação ao fogo de artifício que eu não percebo muito bem porquê. Bem, é mesmo uma conversa. Ai, não sei quantas quantas, estão a limitar aqui, não há problema nenhum, devia-se fazer, pode-se fazer fogo de artifício ainda mesmo, isto não provoca incêndios, não sei quantas. Bem, nem me vou meter nessa conversa. Eu nem me vou meter porque não sou técnico, mas confio nos técnicos. E os técnicos dizem que de facto há risco. Bom, o que é que acontece normalmente? Ai, estão-nos a causar prejuízos e, por exemplo, desta vez, este ano, acentuado pelo facto nas festas da Senhora da Agonia, de Viana do Castelo, não se ter podido lançar fogo de artifício porque estamos num período de alerta vermelho. Os industrias da periódica e da periódica já se juntaram para vir a fazer aquilo que fazem todos os outros em Portugal corporações, que é para vir dizer assim em baixo, nós estamos a ter prejuízo, olha o Estado que paga. Opa, francamente. Mas ninguém se enxerga. É que já reparou, nós falámos daqui uma série de coisas que é a proteção de grupos de interesses em Portugal, chamadas corporações. Esta é mais uma que se vem juntar a isto. Primeiro ponto, faz sentido, usando aqui o miolo, faz sentido. Eu acho que não tem ponto a ponto, se pega. Bem, segundo ponto, você acha que o Orçamento do Estado dá para esta marmelada toda? É a ADSE, é as pensões, é a Caixa Geral de Depósitos, é o Instituto de Periódica de Tecnica? Não me lixem, desculpa a minha expressão, não me lixem. Todas as atividades têm risco. Há uma coisa chamada de seguros para as atividades. Mais, há de haver uma área de atividade económica onde nem os seguros cobrem. Chama-se risco. O que está a ver? Quando nós decidimos ser empresários ou trabalhadores por conta própria, nós assumimos risco. Não podemos. É que queremos estar permanentemente a transferir esse risco para cima de outras pessoas, que ainda para mais não têm nada a ver com o assunto. E já agora aproveito para dizer que aquele Sr. Presidente da Câmara, da Viana de Castelo, que começou porque eu tenho uma estima muito baixa há muitos anos, porque ele é um eleitorista de primeira. Há dias, quando foi das festas, já quase que vim a dizer que era possível lançar fogo de artifício na zona. Bom, isto é eleitorismo do mais rasca que há. Bom, assim como todas as reivindicações que estão afeitas para mim são um disparate, número um, número dois, e eu deixo ficar em último lugar para si a resposta. Você quer pagar isto? Sinceramente, você quer pagar isto? Olha, eu não quero. E estou farto disto em Portugal. É dos piores traços da nossa personalidade coletiva. E isso vai ter que mudar. Porque enquanto nós, quando nos lançamos dentro da atividade empresarial e sabemos que vamos correr risco a isto, não percebemos que depois vamos ter que assumir o prejuízo se houver efetivamente a concretização deste risco, isto não vai funcionar. Porque nós não podemos ter o Estado por trás disto tudo sempre a tentar cobrir os nossos problemas. Bem, ficamos por aqui. Hoje já não volto a chatear, mas amanhã, além de voltar aqui às oito da manhã para a nossa conversa matinal, já sabe que a Cordinha não tem férias, eu vou voltar ao final da tarde, pelas 18 horas, com a retoma do Think Tank com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Vamos analisar a atividade económica e política do país. Bom, quanto a nós, chegamos por aqui, eu voltarei amanhã às oito da manhã. Vou-lhe só pedir para fazer um favor, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, acho que é a melhor forma de divulgar este tipo de informação. Obrigado e até amanhã às oito. Com licença.